No momento da gravação desse vídeo, faltam mais ou menos dois meses para o lançamento do próximo iPhone. Teoricamente, o iPhone 14. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é Gabriel, vale a pena esperar o próximo iPhone? Ou eu compro logo um iPhone um pouco mais antigo, que teoricamente está mais barato agora? Enfim, eu acho que existem três perguntas essenciais que você precisa se fazer na hora de cogitar trocar de smartphone. E é sobre elas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bom, galera, e vamos começar então esse vídeo conversando sobre o assunto mais delicado, acho, que é preço. Dinheiro. Quanto você está disposto ou quanto você pode pagar por um novo smartphone? Galera, sejamos sinceros, iPhone não é um smartphone barato. Mesmo sabendo que o universo Android também, hoje em dia, está bem carinho, quando você compara um iPhone com o Android de topo de linha, eles estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço quando comprados novos. Galera, muita gente tem a ambição de comprar um iPhone, seja por estátua, seja porque gosta do sistema. Só que o preço praticado aqui no Brasil, quando você vai comprar, por exemplo, na loja da Apple, realmente torna inviável a compra desses dispositivos para uma pessoa comprar, por exemplo, à vista, na maior parte dos casos, o que leva muita gente que compra smartphone de uma maneira geral parcelar os smartphones que elas compram. E isso pode ser um perigo para muita gente. E antes que você fique chateado ou chateada comigo por eu estar falando que parcelar um smartphone que você quer muito não é uma boa ideia, eu preciso ser responsável quando eu estou conversando aqui com vocês, porque eu falo com um número muito grande de pessoas. E por mais que eu pareça um jovenzinho, eu já tenho 30 anos de idade praticamente, e hoje em dia eu tenho uma noção um pouco mais clara do impacto dessas decisões de parcelar um bem durante um período longo de tempo, que é o que acontece na maioria das vezes, eu sei o impacto que isso tem na nossa vida. O que muita gente, e por mais que muita gente esteja acostumada a comprar no cartão de crédito, eu preciso lembrar vocês de maneira responsável, mais uma vez eu estou falando isso, de que toda vez que você faz uma compra dessa forma, o dinheiro ele não é seu, o dinheiro que você ganha ele não é seu, ele é do banco, até que você tenha quitado essa dívida. Pode parecer que não, mas isso é sim uma dívida que você adquire. E muitas vezes, a maioria das pessoas não está acostumada a comprar de forma consciente no cartão de crédito. E você vai acumulando parcelas e parcelas de várias coisas pequenas ao longo dos meses, e quando você vê, você está numa bola de neve gigantesca de dívida. E bom, você já sabe o final dessa história. Você só vai ficando cada vez mais e mais distante dos seus objetivos de longo prazo, conforme você vai acumulando essas dívidas pequenas. Dessa forma, eu te devolvo a pergunta mais uma vez. Quanto você está disposto a pagar, ou quanto você pode pagar por um smartphone novo? Obrigado, tá? Tchau, tchau. Bom, acabei agora de almoçar, então eu tenho mais dois compromissos profissionais ainda no dia de hoje. Vocês vêm comigo, porque eu tenho mais duas perguntas também para fazer para vocês. Bom, galera, vamos lá então para a nossa segunda pergunta, que é, um novo iPhone, ele vai ser capaz de te gerar renda? Ou seja, você vai poder utilizar ele como ferramenta de trabalho, e dessa forma ele acaba se pagando com o tempo? Bom, eu estava gostando muito de gravar esse vlog para vocês ao ar livre, mas começou a garoar. Daqui a pouco talvez essa chuva aumente, e eu não posso me molhar ainda, porque eu ainda tenho mais um compromisso pela frente ao longo do meu dia de trabalho. Então eu tive que entrar aqui no carro, vou conversar um pouquinho com vocês agora, sobre essa segunda pergunta. Olha, galera, eu não acho que todas as compras que nós fazemos ao longo da nossa vida, tem que se pagar de alguma forma. Existem coisas que a gente compra simplesmente porque a gente gosta. Tem muita gente que compra smartphone simplesmente porque gosta. Porém, um iPhone hoje em dia pode ser interpretado como uma ferramenta de trabalho, para muita gente. Principalmente agora, onde toda empresa, todo profissional, acaba tendo que produzir conteúdo para a internet de alguma forma. Seja para o YouTube, ou através do seu perfil no Instagram. Todo mundo, de certa forma, está preocupado em gravar vídeos, em postar nos stories, enfim. Isso acabou se tornando a seio para as marcas, para as empresas, para os profissionais. Então, se você faz parte dessa categoria de pessoas que usa o smartphone como ferramenta de trabalho, nesse caso, eu recomendo que você faça o investimento. E isso não é necessariamente uma contradição sobre o que a gente estava falando, do cartão de crédito e tudo mais. Existem casos onde o smartphone acaba se tornando o computador, o veículo de comunicação do profissional. E, nesses casos, é capaz do iPhone ser a ferramenta que vai gerar para vocês mais clientes, mais possíveis contatos profissionais. A gente precisa levar esse tipo de coisa em consideração. Hoje em dia, se você tem um smartphone com um poder de processamento bacana, como os iPhones, você consegue fazer praticamente tudo dentro do seu smartphone, sem ter que investir necessariamente em um computador, enfim. Existem tarefas, é claro, que a gente pode executar com mais conforto em um computador, com uma própria edição de vídeos. Mas aqui para o canal, por exemplo, eu tenho que editar vários vídeos no smartphone. Por exemplo, esse vlog, ele está sendo totalmente gravado e vai ser totalmente editado no iPhone. Simplesmente porque gravar um vlog como esses exige que eu leve a câmera comigo para onde eu estiver. E nem sempre é possível levar uma câmera. E olha, tem uma particularidade que eu quero admitir aqui para vocês. A minha forma favorita de editar vídeos é editar conforme eu vou gravando. Eu gosto de ter esse controle sobre o que eu vou botar dentro da timeline de edição. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de gravar um take, boto no editor, vejo como é que ficou o resultado e assim por diante. Então, o smartphone, para mim, ele é sim uma ferramenta de trabalho. E se você também se insere nesse quadro de pessoas que podem utilizar o smartphone como ferramenta de trabalho, eu recomendo que você faça o investimento. Duas horas depois... Bom, galera, e para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, ainda tem uma pergunta que eu acho que vale a pena você se fazer quando você estiver cogitando comprar um novo iPhone. E essa última pergunta, ela, na verdade, vai dizer muito a respeito sobre qual iPhone você deve comprar. Se é o mais novo e mais moderno, ou se você pode comprar um iPhone um pouco mais simples, ou até mesmo um pouco mais antigo e que vai ficar super bem contigo. Essa última pergunta é a seguinte, galera. Quais as funções o iPhone que você está almejando possui que os outros iPhones anteriores a ele não possuem e que justificam a sua compra? Galera, e para ser sincero, ter clareza sobre quais funções você almeja em um smartphone vai te fazer poupar muito dinheiro no curto, no médio e no longo prazo. É claro que quem tem dinheiro sobrando não está muito preocupado em adquirir um smartphone só por uma função específica que ele vai ter. Vai pensar em comprar o mais novo e o mais caro só porque ele também vai durar mais. E está tudo bem se esse for o seu caso, se essa for a sua situação. Em contrapartida, se você está pensando em ter uma boa relação custo-benefício com a sua compra, vale muito a pena você pesquisar para ver se as funções que você almeja no smartphone já não estão presentes em versões anteriores. E não se deixem enganar, galera. A maioria das funções ou das características que as empresas, no caso a Apple, querem que você, sabe, ache que só vai encontrar naquele novo smartphone, não passam de melhorias graduais em relação ao ano anterior e que na maioria das vezes você nem consegue reparar, assim, uma diferença muito gritante no dia a dia. Então, galera, para fechar com chave de ouro, lembrem-se. Quando vocês estiverem querendo comprar um novo iPhone, se perguntem quanto vocês querem e quanto vocês podem gastar em um novo smartphone. Segunda pergunta, você pode utilizar esse novo smartphone como ferramenta de trabalho? Ele pode se pagar ao longo do tempo? E terceira pergunta, quais funções esse novo smartphone possui que justificam a compra dele e não de um smartphone, talvez até de uma geração anterior, que está muito mais barato no momento? Bom, galera, então eram essas as mensagens que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Caso tenham curtido, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com alguém que esteja precisando receber também essas mensagens. E é isso, a gente se vê amanhã em mais um vlog. Eu sou o Gabriel, forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho